Fala pessoal, tudo bem com vocês? Colocando aqui no meu canal um vídeo que foi gravado ontem na Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Pra quem não sabe, eu fui um dos palestrantes junto com o Neuber Fischer, do Observatório G, e o Márcio Rolim, do Hornet e do Projeto Biquarentona. O tema proposto da nossa palestra foi Vozes da Diversidade e a Importância das Redes Sociais de se comunicar à realidade LGBT e mais, onde eu, enquanto jornalista, blogueiro e assessor de imprensa da maior parada LGBT do mundo, mais o Neuber, que tem o portal do Observatório G, onde tem notícias do mundo LGBT com mais de 5 milhões de visitas por mês, e o nosso também querido Márcio Rolim, do Projeto Biquarentona, e que também é editor do Hornet, e com a mediação do querido Avi Pranto. Nós falamos um pouquinho da nossa experiência, do nosso dia a dia, enquanto comunicador, enquanto jornalista, enquanto essa nossa necessidade de informar sempre que possível a comunidade LGBT dos fatos, notícias e informações. Então, eu acho que é um debate, é uma palestra muito legal, onde vocês vão conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um, e entender um pouquinho o nosso pensamento sobre essa mídia LGBT, tá bom? Eu só quero agradecer de coração o pessoal da associação, a diretoria da APOGLBT, a ONG que realiza a parada por esse convite, em especial ao querido Willian S. Martins, né, ele que produz o ciclo de debates há alguns anos, meu agradecimento para a Cláudia Regina, para o Renato Viterbi, enfim, para a diretoria como um todo, o Nelson, para todas as pessoas que compõem a diretoria da parada por esse convite, também por esse ciclo de debates. Esse vídeo foi gravado pela própria parada, então esse vídeo é um vídeo de transmissão, ele pode ter alguma interferência, alguma coisa, mas vocês conseguem escutar o áudio muito bem, tá bom? Eu espero que vocês gostem, aproveita que vocês já estão aqui no meu canal, se inscreve, e depois conhece um pouquinho também do meu trabalho. aqui no meu canal no YouTube, para quem não sabe, eu falo diversas coisas, eu falo sobre psicologia, sobre poliamor, sobre relacionamento aberto, sobre temas ligados à comunidade LGBT, saída do armário, homofobia internalizada, enfim, é um canal meio despretencioso, onde eu falo bastante coisa interessante, tá? Aproveita, se inscreve, e aqui nesse vídeo também, dá teu like, e dá um comentário se você gostou, alguma informação sobre o que você pensa sobre essa realidade, sobre essa comunicação dos veículos LGBTs, né? A tua experiência, o que você acha também, porque é legal também nós termos essa troca, tá? Não é só eu falar, só o Márcio falar, só o Neuber falar, é legal a gente ter essa troca, tá bom? Espero que vocês gostem, fica aqui meu beijo muito carinhoso para todos os meus leitores e amigos, e é isso, espero que vocês gostem mesmo, tá bom? Até uma próxima oportunidade, fiquem agora com o vídeo. Obrigado a vocês por terem vindo, sejam bem-vindos sempre, todos e todas e todos. Hoje, quem vai dar início a mediação é o Eli. Ali. E eu, para fazer a abertura em nome da Associação da Parada, eu chamo o Renato Vintervo, que é o nosso vice-presidente. Olá, boa noite a todos e todas e todos. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, falar da importância do ciclo de debate, cumprimentar toda a mesa, que vai ter aqui hoje falando para vocês, e trazendo conhecimento, agradecer ao William pela realização do ciclo, todos os presentes, e dizer que, para mim, é uma satisfação, porque, assim, pela primeira vez, nós estamos realizando o ciclo aqui na sede da Associação. E aí, o William elaborou todo esse projeto e, graças a Deus e ao trabalho dele, está dando certo. Então, mais uma vez, obrigado a todos, em nome da nossa presidente, Cláudia Regina, e de toda a diretoria. Obrigado ao GT de Artes, que está aqui, o Renato, os outros que eu não conheço, e cumprimentar mais uma vez a mesa e um bom trabalho para todos, e que consigamos aprender cada vez mais com os profissionais que têm passado aqui. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem, gente? Vocês chegaram bem, apesar da chuva, né? Legal. Então, queria começar dizendo que eu estou muito feliz e muito honrado de estar aqui, porque esse lugar tem uma história que contempla a todos nós, né? e agradecer o William, o Inácio, o Fabrício, o Nelber. A nossa mesa trata sobre comunicação do meio LGBT, principalmente nas redes, embora eu acho que a gente vá extrapolar esses campos, a gente vai também tratar um pouco sobre as artes, TV e tudo mais. Bom, eu preciso me apresentar. Eu sou bem tímido. Eu sou a Librando, eu sou formado em Filosofia, sou pesquisador com as temáticas de gênero, sexualidade e feminismo. E eu tenho feito um trabalho com as questões LGBTs há pelo menos cinco anos, e aí é por isso que eu estou aqui. Então, não é estranho. Vocês querem se apresentar? Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou o Márcio Rolim, sou gerente de comunicação da maior rede social gay do mundo, vulgo aplicativo de pegação, Hornet. E também tenho um canal nas redes sociais que é muito jovem, muito novo, chama Bi Quarentona, que é um canal de diálogo para gays mais velhos que estão sofrendo problemas etálicos ou que querem discutir problemas etálicos e também para gays novos que querem entender como é esse processo de sobreviver sendo gay e ficando velho, que para mim é uma dádiva. E eu quero dizer que eu estou felicíssimo por estar aqui hoje, porque após três anos já recebendo a comunicação desse aplicativo falando com 1,2 milhões de usuários, essa é uma das primeiras vezes que eu tenho a oportunidade de participar de um debate de uma importância e uma magnitude tão grande, tão, enfim... Por cento. É, é isso. Como o Márcio falou, a gente vive com comunicação a gente comunica, a gente tem blog, a gente cria notícia, a matéria, mas é a primeira vez que a gente tem esse poder de falar, né? De falar um pouquinho da nossa experiência, de falar dessa nossa paixão de comunicar, né? E essa paixão não só de comunicar, mas de comunicar assuntos ligados com a comunidade LGBT. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Viana, eu sou blogueiro desde 2003, eu fui um dos primeiros blogueiros assumidamente gays a ter um blog na internet quando a internet não tinha redes sociais, muitos de vocês nem imaginam isso, mas antes do PBS Mix Brasil, enfim, eu cheguei a ter o meu blog dentro do Mix Brasil, não tinha vivo naquela época, então, as notícias que a gente tinha LGBT era só do portal Mix Brasil. Então, dava aquele tesão, aquela vontade, poxa, o que está acontecendo dentro da nossa comunidade? Então, a gente, todo mundo, ia para o blog do Mix Brasil. e como era um site único naquela época, então, eu acabei sendo muito conhecido por ter também um blog lá dentro. E aí, depois disso, eu escrevi meus vídeos, o armário que vem de vários projetos, mas isso eu vou contar depois. É só uma breve apresentação e, por conta dos meus vídeos, do meu trabalho, recebi o convite da diretoria para poder fazer assessoria de imprensa da Parada, que é onde eu vou também contar um pouquinho da história e experiência do Portal da Parada em as redes sociais. Boa noite, meu nome é Nilder Fischer, eu sou jornalista e fundador do site Observatório G, que é atualmente o maior site de conteúdo LGBTQIA+, do Brasil, com mais ou menos 5 milhões de visitas por mês. Massa, né? É isso. É isso. É isso. É isso. Então, a gente pode começar essa mesa, e eu trouxe algumas indagações que permeiam o meu corpo, minha vida, minha narrativa e as narrativas de vocês também. E, nesse sentido, eu queria começar com uma questão muito simples, que é o que significa ser LGBTQIA+, no Brasil contemporâneo, nesse Brasil da necropolítica transviada. A gente está o tempo inteiro ressignificando a sigla e essa ressignificação está contemporaneamente, está a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, é de que ela está sempre ligada e tirada de um contexto extremamente político, político partidário, político, porque a gente tem sido muito mais atacado ultimamente do que agraciado. A gente tem sido muito mais invisibilizado do que normalizado. Então, é muito difícil dizer agora o que significa ser LGBTQIA+, mas eu acho que uma tentativa que provavelmente é muito frustrada de dizer o que que significa significa não saber mais sobre si e sobre seu corpo. Infelizmente, se alguém me perguntar você é LGBTQIA+, o que é você? Eu vou responder. Neste momento, eu não sei mais. Eu sou um processo, né? Eu sou um processo. E eu acho que é a beleza nossa resposta também. Meu dever, enfim. E aí, pegando o gancho que o Marcio falou, eu acho que esse é o nosso papel enquanto jornalistas e comunicadores para a comunidade LGBT. A gente, ainda voltando para o Mix Brasil que era o portal onde a gente tinha todas as notícias, eu percebo, não sei se vocês concordam com isso, a gente teve uma fragmentação após as redes sociais. Então, a gente deixou de ter os portais informando e a gente começou a ir muito migrar para as redes sociais. Então, tudo hoje é Facebook, tudo hoje é Instagram, tudo hoje é Twitter. A gente lê coisas muito rápidas, a gente lê título, a gente não tem mais um lugar específico para ver notícias LGBTs, exceto o Observatório G, o Gayon e outros parceiros que nós temos da Parada. A gente tem, por exemplo, chega a Parada, a gente acaba liberando de 350, 400 jornalistas, da grande imprensa, mas a grande imprensa não é com veículos especificamente LGBTs. Então, só fazendo um gancho com o que o Márcio disse, eu acho que essa é a nossa importância. A gente tem uma mistura e uma bagunça de informações, a gente só tem o povo compartilhando e pouca gente informando. Então, eu acho que a gente tem que informar porque tem muita complicada hoje que é LGBT e não sabe nada sobre saúde, não sabe nada sobre HIV, não sabe nada como se transmite, a gente não tem mais aquele povo que vai para o gueto. A gente simplesmente vive a nossa sexualidade e não busca informações. Outro dia, eu fui num evento de militância e eu fiquei perplexo, onde o João se lembra que ele vai dar palestra, ele falou sobre o livro Devastos no Paraíso e ele perguntou para os militantes presentes, mas quem é que ele lê o Devastos no Paraíso? E um monte de gente e ninguém levantou a mão. Eu falei, nossa, como pode? Um monte de militantes, não que seja obrigatório você ler o Devastos no Paraíso, mas, poxa, é um livro fantástico que o Trevisan criou, onde tem toda a história da homossexualidade no Brasil e como pode o cara ser militante não ter lido ainda? Não que seja obrigatório, mas você fala, você fica meio, eu falo assim, poxa, eu li, a gente tem que ter uma noção do nosso histórico, da nossa vivência para poder lutar com as coisas. Eu acho que esse é um pouquinho do nosso papel como comunicadores LGBTs. Claro que, e aí é um assunto que eu gostaria de colocar também em pauta, é divulgar e criar matérias LGBTs ao trabalho. Eu, por exemplo, tenho meu blog, eu gostaria de passar o dia inteiro postando notícias, a gente tem o Portal da Parada, a gente recebe muita pauta por dia, gostaria de também passar o dia escrevendo, mas não dá, porque isso exige esforço, isso exige produção, eu tenho meus outros projetos e também não pode ser qualquer pessoa que publica. A gente tem questões legais, a gente tem direito de imagem, a gente recebeu o Portal da Parada outro dia um parceiro que queria fazer a divulgação do projeto dele e quando eu recebi o release estava lá uma foto que eu falei, não, essa foto aqui é paga, se eu colocar a foto que ele passou para me publicar no site da Parada a gente vai receber um processo de livros autorais. Então a gente tem que ter uma expertise que não é qualquer pessoa que faça, e esses profissionais são os mais caros. Na época que eu tinha o meu blog, antes que eu comecei o meu blog, eu era gerente de comunicação num portal de notícias, depois eu fui para o Empregos e assim, eu tinha uma equipe de comunicação, eu tinha dois diretores de arte, eu tinha webdesigner, eu tinha redator web, eu tinha uma equipe de jornalista, então quando a gente criava matérias para o site do empregos.com.br a gente tinha uma reunião de pauta, ah, vai subir a matéria hoje, poxa, então tá, vindo os dois diretores de arte que vai criar a arte, vai ter a outra pessoa que vai verificar, vai subir, se o site sai do ar, a gente tem uma equipe de profissionais que vai entrar lá fazendo o resguardo dos servidores, e hoje na Parada, por exemplo, a gente vê uma parada LGBT maior do mundo, a gente pensa, poxa, o Portal da Parada deveria ter mais notícias, mais engajamento, mais comunicação, e o povo que a gente faz já é muito, por quê? Porque a gente não tem uma estrutura para tudo isso, né? Para vocês terem uma ideia para finalizar também essa minha vivência, quando eu fui convidado pela diretoria para fazer assessoria de imprensa da ONG, o Nelson Matias falou assim, olha, vai vir uma empresa que vai fazer o Portal da Parada, a gente precisa adequar algumas coisas porque eles estão comunicando coisas que não são LGBTs, eles são comunicadores e tem coisas erradas ali. Eu falei, não, está ótimo. Eu peguei e falei assim, bom, já que eles vão fazer um Portal, então vamos criar matérias, vamos criar perfis, e na época, para vocês terem uma ideia, a gente tinha um perfil da Parada no Facebook que tinha 15 mil curtidas e o perfil oficial da Parada tinha uns 3 mil. E aí o perfil com 15 mil tinha homem de sunga dançando, homem dançando, que não sei o quê. Eu falei, gente, que absurdo. Lógico, eles estão tendo curtidas justamente porque tem um cara de sunguinha, vão para a Parada, que não sei o quê, mas eles têm que entender que a Parada LGBT de São Paulo tem um dono, se eles publicarem qualquer coisa nessa página, quem vai arcar com a situação é a Parada. E aí o pessoal da diretoria, a gente tem um contato no Facebook, aí eu entrei em contato, falei com um cara lá que é o Léo, e foi muito engraçado porque o Léo falou, você não, Fabrício Viana, você não escreveu o Armário, eu sou da sexualidade em 2006, eu pensei, cara, seu livro me ajudou muito a me aceitar e isso eu escuto frequentemente até hoje, eu às vezes não tenho noção do que a minha literatura ajudou em todo esse tempo. Mas enfim, eu expliquei para o Léo, ele pegou essas curtidas e migrou para a Parada e aí a gente veio fazendo um trabalho de comunicação em cima, junto com a diretoria, eu falei, gente, vamos começar a colocar o logo, as redes sociais da Parada na comunicação dos fios, vamos aumentar, por quê? Porque a gente consegue ter uma comunicação com a comunidade LGBT e com a Parada ao longo do ano. Não é a melhor comunicação do mundo, mas é uma comunicação, a gente está sempre lá, pelo menos uma matéria por dia, a gente sobe ou é literatura, ou é sexualidade, ou é litana, enfim, isso é muito legal, isso a gente tem que continuar. Não é o ideal, é o que eu falei, a gente gostaria de ter muita matéria interessante, muita matéria de conteúdo mais robusto, mas não tem quem faça esse conteúdo ou mesmo quem monitore esse conteúdo, porque não adianta só receber o conteúdo e não monitorar, e por aí vai indo. então essa é uma experiência muito legal. Pegando carona no seu assunto que você falou sobre a produção jornalística, com as redes sociais e aplicativos e youtubers, democratizou, porque qualquer pessoa pode produzir conteúdo e divulgar esse conteúdo, mas não necessariamente, quase que de maneira generalizada, esses conteúdos são produzidos sem nenhum processo jornalístico, porque são feitos por pessoas comuns, qualquer pessoa pode ter sua página no Face, seu perfil e criar conteúdo. E muitas vezes esse conteúdo não é apurado, não é checado e ele acaba viralizando num formato de fake news ou de qualquer outra coisa que a gente possa chamar e aí a gente chega à conclusão de que há hoje um excesso de informação, que gera a desinformação. Então, assim, a gente tem muita informação divulgada, nem tudo é verdade, nem tudo é real e as pessoas acreditam porque elas dificilmente leem também as pessoas no Facebook, que hoje é uma questão cultural. Antigamente, você era o assinante da Folha de São Paulo ou de algum jornal ou da revista ou de qualquer outra revista e você sabia onde é que você leu aquele assunto. Você comprava aquela revista e se alguém te perguntasse aonde você leu? Ah, eu vi na Veja, eu vi na Isto É, eu vi na Folha. Hoje, você chega para a pessoa e ela sabe do assunto, mas você pergunta mas onde você leu? Ah, eu vi no Face. Ah, eu vi no grupo do WhatsApp. Eu vi na internet. Eu vi na internet. Ela não sabe a fonte real da informação. Então, assim, e muitas vezes ela não sabe a fonte da informação e ela compartilha. Embora também as fontes elas nunca tenham sido seguras e elas são desde sempre arbitrárias também. A gente pode pensar no caso da Folha de São Paulo que deitou e rolou com todas as quotes possíveis daquele senhor que é o chefe do Estado. A Angela Davis disse para a gente não falar mais o nome, então conseguiu o conselho dela. E aí, semana passada, semana retrasada, eles soltaram uma nota editorial, precisamos defender a democracia. Então, tu está falando na Folha todo esse tempo. A gente pode pensar também na montagem de narrativa que a maior emissora desse país criou em termos políticos para que a gente chegue nesse Estado em que a gente está. Então, também não sei se é muito seguro. Acho que eu entendo isso que está sendo dito, mas eu não gosto de olhar para isso com saudosismo, sabe? como se antes fosse seguro e agora está tudo perdido. Toda a história política desse país está pautada na insegurança da fonte. Por isso que é muito difícil, voltando para a origem da pergunta que abriu essa discussão, é muito difícil conceituar contemporaneamente quem é o gay, quem é a América, quem é o... quem é a mais do... Porque todo tipo que se foi criado ou pensado ou estruturado até aqui tem um histórico de farsa, de insegurança, de inconsistência de informação e tudo mais. Às vezes, até uma pessoa que é um pouco engajada, que tem até uma boa vontade em se engajar nas questões, ela não sabe dizer muito bem onde ela está dentro do... da sigla. Ela não sabe dizer muito bem por que que ela está, que ela se acha ou ela se encontra ali. Aquele que tem bastante engajamento tem dificuldade. e eu acho que um problema também é uma crítica que eu faço, mas assim, não que eu seja contra, mas eu acho que essa cultura que a gente está atualmente de influencers, que influenciam o quê e quem, né? Qual e como? Porque qualquer pessoa pode ter o seu canal no YouTube, começar a falar coisas ali e gerar realmente uma corrente de pessoas que pensam na mesma linha que ela e tal e começam a acreditar em tudo que ela fala e ela está influenciando realmente, mas se influenciando de que maneira? Sim. Então, eu acho que a internet, de maneira geral, ela veio para ajudar, mas ela também trouxe muitos problemas que a gente não tinha. Sim. E aí, a gente precisa pensar como conviver com isso e tentar amenizar esses problemas que ela trouxe. E eu acho que uma das maneiras é você ter, embora eu concordo com você que realmente sempre houve por questão editorial você definir sobre o que você vai falar no jornal, na revista, na televisão, mas você tinha, querendo ou não, uma ética profissional, os profissionais produzindo conteúdo de maneira, muitas vezes, subjetiva, porque eles tinham interesse por trás, mas tinha o profissionalismo. Hoje, você não tem profissionalismo e também é subjetivo. Então, você está duas vezes pior. Sim. Eu antigamente tinha, como se diz, a coisa marrom, hoje em dia, a infrença marrom virou um novo. A gente pode... Ela não virou uma coisa só. Ela já está englobando muita coisa. Sim, sim. É, eu sei. É mais segmentada, ela já está todos descansando. Eu acho que ruim com a internet é pior sim a internet, porque o meu processo de identidade, por exemplo, depende muito de como os grupos sociais na internet foram organizados e depois de como eles vão para as ruas. É sempre uma dupla banda, né? Se a gente pensar nas pessoas trans aqui no Brasil, também tem muito isso. Eu percebo que tem muita gente que tem descoberto coisas sobre as suas próprias subjetividades a partir de discursos que foram feitos na internet, né? Ou movimento de pessoas intersexuais também, movimento de pessoas assexuais. Então, eu acho que a internet pode abrir algumas lacunas interessantes para as militâncias LGBTQIA+, para as militâncias feministas, né? Enfim, e aí, pensando nisso que você está dizendo e nisso que todos vocês estão dizendo, eu queria saber quais são as táticas micro-políticas que um profissional da comunicação pode ter para enfrentar esse cenário, né? Que é um cenário político, um cenário estético, um cenário social, econômico, muito complexo. Eu acho. Bom, eu acho que para começar a gente precisa aprender a filtrar, né? Aprender a utilizar a internet, que é uma ferramenta maravilhosa, mas para o bem e não para o mal, né? Como você disse, então, obviamente que a internet deu visibilidade para pessoas que antes não, a gente não via, né? porque não tinha espaço na grande imprensa, na grande mídia que não interessava abordar esses assuntos. Então, você tendo a internet democraticamente, qualquer um pode divulgar um conteúdo, você também tem a oportunidade de mostrar coisas que a gente não via antes. mas precisa aprender a usar isso de maneira que vai colaborar para o bem, né? E não para divulgar coisas que vão estimular o ódio, o preconceito. Então, esse é o caminho. Eu acho que nós temos pouca, como jornalistas, como comunicadores, nós temos uma grande responsabilidade em, pelo menos da nossa parte, não deixar que essas coisas passem, né? De criar esse portão até ali, dali para frente, não passa coisas que estimulem o ódio, o preconceito, a discriminação. Mas a gente tem um problema grande que é quem coordena tudo isso, que é o Google, né? Que ele, infelizmente, ele não filtra, né? Ele não impede que coisas desse tipo negativas sejam acessadas. Então, eu acredito que no futuro a gente tenha que ter alguma ferramenta que possa impedir que esse tipo de conteúdo seja acessível assim, livremente, né? Mas filtrar não, uma espécie de censura? De certa forma, de certa forma sim, de certa forma sim. Mas tem coisas que deveria haver um tipo de filtro, pelo menos para você, como pessoa, colocar ali, não quero ver esse tipo de conteúdo, né? Talvez o investimento em educação, não formal, mas reflexiva, faça com que a gente tenha esse filtro automaticamente. a educação é insurgente. Inclusive, na questão que nós falamos anteriormente das pessoas não lerem, né? Ela vê o título apenas e já segue compartilhando. A pessoa precisa aprender, voltar a aprender a ler, né? Porque ela não lê. Ela não lê, mas ela vê a foto, o título e vamos embora. Vamos compartilhar, repetir, nem pica. Mas é isso que eu acho, isso que, sei lá, eu não gosto muito de pensar que antes as pessoas liam e agora não. Entende? Eu acho que a gente tem um processo, a história do desastre, como diz o Nietzsche, para usar isso, sabe? A história do pensamento ocidental é a história do desastre, a gente está vivendo o legado que outras gerações deixaram. Não sei se antes a gente lia mais ou se as soluções estão lá atrás. Eu acho que não. Minha hipótese é de que a gente precisa inventar novas soluções políticas para isso que a gente está vivendo. E aí, se a gente puder usar algumas ferramentas teóricas, estéticas que existiram em outros contextos, legal. Não é uma ferramenta estética, Ari, pelo amor de Deus. Ah, não sei. Vamos pensar na cena da Intermission, que é esse movimento. a estética que a gente vive hoje. Eu acho que eles se apropriam do descroquete, se apropriam de cegos imobiliários, mas ampliam esse debate. Não é à toa que ainda quebrada... Poletizando, eu sei uma ferramenta estética. Totalmente. Eu já queria chegar nessa afirmação. Perfeito, para mim. Está mais claro. Quando você fala essa discussão sobre microtática, me veio muito à cabeça aquele momento das eleições em que alguns artistas de esquerda foram para a rua e colocaram uma banquinha. Vocês lembram? Vamos conversar sobre... Falou em microtática. A primeira coisa que me veio à cabeça foi aquele momento que, ao mesmo tempo que é um momento lindo, dá uma angústia tão grande de saber que é uma microtática que parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas claro que chegou. Adiantou muito. Minha mãe é um exemplo dessa microtática. Funcionou muito bem com ela. A gente sentou, chegou, botou a minha mãe na cadeira e a minha irmã e a gente foi conversar com ela. Mãe, a senhora é mãe de mulher preta, que minha irmã é preta, e a senhora é mãe de viado. Então, vamos conversar aqui uma questão, tá? E foi muito legal. Quando eu publico alguma coisa ali no aplicativo, a minha tática é tentar dar atenção a quem quer atenção. Porque as pessoas estão cegas. Elas estão num momento que estão só passando por uma cegueira coletiva e que não adianta conversar com elas de forma coletiva. Então, porque dentro do aplicativo a gente tem uma aba de conteúdo, de informação e tudo mais. Quando alguém vai lá e está disposto a entender aquela notícia, aquele vídeo que o fulano publicou, aquela coisa toda, eu vou lá e me proponho a discutir, a responder, e dizer, não, mas veja bem, tem um problema aí? Tem. As pessoas não compreendem, às vezes. Essa semana o menino foi comentar, eu falei, mas amigo, veja bem, você é gay e é negro. A pessoa, ela quer fundamentalmente a sua eliminação, é uma política de biomorte. Ele entendeu que eu estava sendo racista e gayfóbico. Você está me chamando de preto e gay? Você está louco? Eu falei, não amigo, mas é que, no caso, você é preto e anti-gay. Só isso. é, gato, sim, estou te chamando de bicha preta, amor, e eu estou dizendo que é perigoso você pensar dessa forma. Eu vou te processar! Mas por que você vai me processar? É, eu vou te cancelar. Não, eu já fui cancelar há muito tempo no Roderick, gente, as pessoas querem, querem na rua, querem me dar tapa, mas a minha microtática é essa, é me aproximar de quem quer. E aí, através daí, tentar ramificar e ampliar o diálogo. Mas, também, às vezes, eu me canso de levar a patada. É interessante, porque, assim, eu, enquanto comunicador, e também tendo blog e trabalhando com a Associação da Parada, a gente tenta disseminar o máximo de informações possíveis. O ano retrasado, a gente fez uma live com a presidente Cláudia Regina que foi incrível, onde a Cláudia realmente fala a nossa realidade, a realidade da ONG. As pessoas, vêm 3 bilhões de pessoas na Paulista e acham que a ONG tem dinheiro, que sobra dinheiro e não sei o quê, e o pessoal se mata aqui para pagar o aluguel da ONG, para pagar não sei o quê. Não é uma ONG que tem uma receita todos os meses que se bana. Então, é uma ONG pequena, é uma ONG... E a Cláudia conseguiu passar isso. O pessoal rala para fazer esse evento do ciclo, rala para fazer o bloco da diversidade, rala para fazer a própria parada e as pessoas têm que entender um pouco disso. Não é tudo oba-omba, tudo fácil. Só para vocês terem uma ideia, a gente sabe que a ONG faz as reuniões que aberta aos militantes para definir o tema da próxima parada e as pessoas que vão para a parada, eu particularmente vejo assim, vocês me desculpem, mas eu vejo 3 milhões de LGBTs, a maioria tem nada. A maioria não sabe que a parada tem uma ONG, simplesmente acha que o pessoal acorda, alguém faz, alguém vota os trios lá e está tudo feito de um dia para o outro, tudo é bonitinho, tudo é maravilhoso, mas eles não sabem, eles não sabem o tema, eles não sabem a discussão e eu tiro por isso enquanto comunicador se eu mando o release para a imprensa. E tem jornalista de emissora grande que me pergunta sobre 50 anos de Stonewall que eles não sabem, eles têm essa dificuldade de entender o próprio jornalista às questões LGBTs e a gente não discrimina, alguns falam até homossexualismo quando vem entrevistar alguém da ONG aqui dentro e a gente fala olha fulano, não é homossexualismo, homossexualidade, isso nos dias atuais. Então a gente fica pensando se o próprio jornalista não entende o tema que é discutido pela comunidade LGBT para repassar isso para um veículo grande, imagina o próprio LGBT que está lá na palista do Oba-Oba que quer sair para beijar, quer sair para ser ele, que isso não é errado, tá gente, não estou discriminando, eu acho que essa festa é também visibilidade, a gente sabe disso, a gente mostrar a cara da palista é visibilidade, mas assim, o meu problema com a comunicação em massa é justamente essa. Mas quais são as táticas que você abrisse no seu coraçãozinho, no seu dia a dia, quais são as táticas políticas que você tem para corrigir esses problemas? Certo, existe o ideal de comunicação e existe a parte de produção. eu já fui gerente de projetos e assim, para tudo quanto é projeto você tem que ter mão de obra, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem a Parada e a gente tem um canal no YouTube. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um canal dentro do YouTube da Parada feito e que fosse um canal bombasse na internet com informações da Parada, eu queria que a gente tivesse artigos escritos dentro do portal da Parada sobre a limitância, sobre a Parada, sobre a multa, influenciar, influenciar, eu queria que a gente tivesse uma comunicação mais robusta, mas a gente não tem por conta de mão de obra, né? A gente chega lá na época da Parada e a gente não dá conta nem de responder as perguntas online que a gente gera nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, muita gente faz muita pergunta, a gente tem que ter uma equipe, não dá para colocar voluntário, não dá para colocar estagiário, porque você está respondendo o nome da ONG, qualquer coisa que você responda errado ali, a ONG é prejudicada financeiramente, então a gente já não tem dinheiro para a estrutura, imagina você ser responsabilizado legalmente por isso, é pior ainda, então a gente trabalha com uma empresa pequena, uma de formiguinha, a gente faz uma comunicação, mas ainda não é o ideal. Outro dia a gente usou uma foto da, que foi tirada nesse ano da Parada, onde tinha duas meninas se beijando, então quando a gente entende, né, direito legal de imagem, quando você posa com um fotógrafo e você se permite ser fotografado, você já está com uma pré-autorização. E aí a gente usou, porque é uma imagem linda, a gente colocou dia de combate à homofobia da Parada, botou o login, usou a foto, e ela ficou assim, desesperada, por favor, alguém tire essa imagem, porque eu estava beijando uma menina e eu não sou assumida, minha família vai saber, e gente, a gente não vai brigar com essas questões, né, a gente sabe, cada um que está ali na Parada, a gente imagina que todo mundo é assumido, ainda mais por pousar na frente por uma foto, mas a gente não coloca a alma, a gente vai tirar, a gente vai imediatamente do site, a gente vai nas redes sociais, a gente fica pensativo sobre isso, né, a gente tem uma responsabilidade muito grande com a comunicação, a gente gostaria que ela fosse mais ideal, mais limitante, mais presente, mas a gente tem que ter perna para isso, a gente tem que ter estrutura, e essa estrutura, como eu falei, são profissionais caros, tem que ter know-how, tem que ter experiência, mas a gente está indo, está batalhando, eu acho que a gente, antes de eu entrar na Parada e fazer esse trabalho a mais, né, de portal, de redes sociais, não sei se vocês se lembram, mas o site da Parada era um site muito parado, ele mal era atualizado, ele mal tinha informações, e eu vejo ontem ele saia do ar, tem uma matéria antiga onde ele foi hackeado, com a minha presença, ele também foi hackeado recentemente, a gente tem todo um problema também de segurança, tivemos um dos diretores que uma vez foi postar alguma coisa, e que o vírus do Seu Marguerite também não sabia, e acabou quase disseminando o vírus da página, então a gente tem várias questões para a gente pensar, em termos de segurança, em termos de comunicação, porque no meu bloco pessoal, eu posso colocar uma torna pornô, fez sexo com não sei o que, eu posso criar coisas polêmicas, coisas de sexo que eu gosto, coisas de sexualidade, literatura erótica, mas no Portal da Parada eu não posso publicar tudo o que eu gostaria, tudo o que eu quero, e o que eu gosto, por quê? Porque é um site de ONG, é um site de militância, a gente até espera que algumas pessoas mandem artigos, mandem coisas, mas as pessoas não estão acostumadas ainda a enviar, e aí fica meu convite, se vocês estiverem a enviar, pode sempre enviar, manda para a Parada SP, manda para o meu e-mail pessoal, lá tem todos os contatos na parte da ONG, se for adequado para o site, com os objetivos da ONG, a gente vai publicar com o maior prazer. A gente estava conversando, né, Albin, antes de entrar aqui na mesa, sobre como, acho que existe um uso das corporeidades muito determinado dentro de aplicativos de pegação, né, e aí a gente entra também em questões de censura, em questões de gosto, não sei, e aí a gente pode conversar sobre isso. E também existe um imaginário criado pelas mídias hegemônicas gays, que aí eu não gostaria de chamar de mídias LGBTs, porque são mídias gays mesmo, de Junior, a revista G, que é sempre de um homem branco, europeu, malhado, pausudo, tem sempre umas marcações muito específicas ali, né, é sempre muito pautado pelo falocentrismo e pela branquitude. E aí, a pergunta que eu tenho pra vocês nesse sentido é, existe como hackear esse imaginário? O que sentido? Hackear fome, né? Criar um deslizamento, fazer com que esse imaginário seja de fato plural. Né? Tentar dialogar com aquela gay que escreve lá no aplicativo, não curto gordos, não sou eu, não gosto de afeminados, dá isso aqui, tá? É, então, o Márcio vai poder falar melhor sobre isso. Mas é isso, né, como lidar, como conversar com essa pessoa. sobre o meu. Beloved, deixa eu te explicar uma coisa. Até você convencer essa gay que não é questão de gosto, ele já te deu um tapa na cara. Porque vai dizer gosto sim, no mínimo, né, mano? No mínimo. porque eu tô há três anos tentando, escrevendo matérias, hoje, e tudo mais, sobre a construção do gosto, sobre a construção do estereótipo, e explicando pra essas pessoas que a questão de gosto deles foi construído que não é um gosto, que quando ele não quer ficar com um afeminado, que ele acha que o afeminado é sempre a passiva, né? E que eu tô falando pra ele, gente, tem um monte de afeminado que ativa, que ele não quer ficar com preto, que ele não quer ficar com gordo, que ele não quer ficar com japa, e que isso não é uma questão de gosto, e que isso foi impregnado dele através do tempo, e que isso é um processo de familiar, na verdade. Porque, até tem um vídeo recente que eu publiquei lá no meu canal, não tô aqui pra promover, enfim, que o menino fala assim, ah, a gente chegou lá com a mãe e falou assim, mãe, sou gay, ela falou, tá tudo bem, só me traz aqui um boy bonito, porque a mamãe sempre pegou o boy gato. Quer dizer, madra, não é, não é aí. Quer dizer que se eu chegar com um cara mais gordinho, chegar com japa, com um cara bem mais velho que eu, tá mal, ceguei. Dançou. Dançou. Mas se eu chegar com um boy delicinha, se eu chegar com um boy assim, bem, põe na roda, tá ok. Fala, fala. se eu chegar com um boy, se eu chegar com um boy. Vai botar fora da gente. E aí sabe o que vai acontecer? É muito difícil hackear esse pensamento, porque esse pensamento tá impregnado quando a gente nasce, a gente falou disso em Etica Bicha, sobre nascer bicha, antes de tudo, ser bicha, o corpo já nascer, dissidente, e aí depois a gente começar a percorrer, se descobrir, tudo mais. Mas se uma bicha que tá aí, uma bicha que tá aí. Não, eu falo, não façam isso nos perfis de vocês, vocês não precisam expressar o preconceito. Não tô expressando o preconceito, eu tô evitando mal-estar com um cara que vem falar comigo. Não, meu amigo, você tá deixando de dialogar com uma pessoa, que não faz. Você não precisa colocar isso no perfis. Mas é mácio, né? É. Não, a pergunta foi bem interessante, eu só achei que assim, eu fiquei pensando que também isso é uma coisa muito específica do mundo gay, né? Porque os héteros, eles têm uma abertura, uma pluralidade muito, às vezes você até olha e fala assim, o que essa menina tá fazendo com esse cara, o que esse cara tá fazendo com essa menina? Porque de repente são padrões muito diferentes, eles talvez não estejam tão... E pensando nessa construção, que eu acho que é cultural, de ver do europeu, de todas essas coisas, etc. E até numa coisa que ele tinha falado também, a gente não sabe qual é a nossa identidade. Então, eu não sei se eu sou negro, se eu sou branco, se eu sou pardo, se eu sou... Quando você pergunta as pessoas, elas ficam nessa saia justa, né? E aí, começa o embrólio e mistura tudo no final das contas. Vocês já viram Bacoral, pelo menos? Todo mundo vira Bacoral, né? Como todo mundo aqui, pelo menos, a gente é latino-americano e essa é uma identidade que a gente pode se apegar, de alguma forma, pra desconstruir todo esse ranço europeu, né? Essa luma, que não tem nada a ver com a gente. Como é o teu nome? Alexandre. Alexandre, mas ainda acho que antecedendo a nossa ideia de identitária, antecedendo a nossa ideia de identitária, a gente tem a ideia do gosto, do querer. Porque a gente, primeiro a gente quer, quando a gente é adolescente, a gente tem, tá adolescendo, o corpo tá mudando, a voz, os desejos, a punheta, o pensamento, tudo tá mudando. Ah, essa é a palavra, né? Desejo. O desejo. E aí você já começa a construir aquilo que você quer próximo de você. Só depois que começam a vir questões identitárias. Especialmente quando você sofre preconceito. Você é preto e você pensa, puta que pariu, sou gordo e preto. Mas eu já desejava, antes de saber que eu era gordo e preto, um eurocêntrico. Eu acho que é bem antes. Então, enfim. Neu, aquela daqui já tá me dizendo. Isso é muita gente. E aí, eu acho que faz parte um pouco do nosso trabalho dar uma visibilidade maior para aqueles que não estão dentro dessa característica tão desejada. Porque a gente vê também que na mídia, seja LGBT ou não, geralmente, quem tem... Mídia cis. quem tem mais visibilidade, quem a gente vê são pessoas com essas características. Você não vê nas publicidades, de maneira geral, pessoas gordinhas, negras, lindos, enfim. Você vê o branco, malhado, bonitão, de olho claro, que representa uma minoria porque o brasileiro não é assim. então você não se identifica com aquele comercial, com aquela publicidade, mas as empresas insistem em fazer com base numa coisa muito já ultrapassada. Então, a gente precisa também nas notícias, nos insights, fotográficos que a gente publica, dar espaço para essas pessoas que não têm essas características que a gente sabe que são as mais desejadas, Reconstruir o gosto, então. De uma certa forma, porque a gente, é assim que a gente constrói a cultura, quanto mais você vai vendo aquilo, vai vendo aquilo, aquilo vai se assimilando e você vai achando que aquilo é o natural. Talvez esse hackeamento crie novos desejos, novos usos do próprio corpo, novas desidentidades. Por isso que a gente usa o mais, o LGBTQIA+, sempre pensando em identidades que estão por vir, que a gente não conhece e que recusam esse lugar de cristalização. Se a gente pensa com alguns teóricos, Butler, Preciado, não sei quem mais, dá para citar mais gente aí nesse caldeirão, mas eles estão sempre pensando que o movimento LGBT perdeu a mão quando começou a demandar os mesmos direitos das pessoas heterossexuais. É muito pouco isso para a gente. a gente precisa inventar mais, a gente precisa de outras possibilidades. Claro. E aí, só voltando para a questão da comunicação, que é o nosso tema e foco, é o que o Neuberg falou, a gente tenta sempre dar essa pluralidade. Eu mesmo, quando vou selecionar uma imagem para uma matéria para subir alguma coisa, a gente faz uma pesquisa, colocar uma imagem gratuita, que não infelge viagens autorais para o portal da parada, para não ter todo esse trâmite e eu lembro que lá atrás, quando comecei o blog, eu criei o portal Armário X para ajudar as pessoas a saírem do armário junto com 12 pessoas e depois eu criei TV Tudo, que eu tenho LGBT, ganhei emprego da parada daquela época, que era outra diretoria. Então, eu e a parada, a gente sempre teve uma ligação muito íntima nas questões, assim, isso é muito gostoso porque a gente tem uma sintonia, né? Quando eu escrevia para a G Magazine, teve uma... dar uma lida nessa matéria porque as pessoas criticam, criticam a parada, mas vim de fato na parada, nas reuniões da parada, elas não vêm. É muito fácil você criticar, não vou mais na parada porque a parada virou isso para... Poxa, mas vem cá, o que você faz para a parada? Você já foi em alguma reunião gratuita? Você já foi lá entender a parada antes de pedir para você subir no trio? Você foi participar do movimento? O que você fez antes de criticar? Então, a gente tem que ter essas questões. para não provocar um pouquinho. Vamos lá. Na parada, mas na parada, eu acho que, inclusive, a gente vê muito os caras gogobóis em cima do trio que se representam exatamente essa figura estereotipada, margada, branca. Então, a gente precisa, na parada também, nos trios, dar protagonismo para essas pessoas que não são dessas características desejadas. Eu defendo a parada porque, olha só, a gente tinha isso, antigamente, para vocês terem uma ideia, a parada, ela abria espaço para outras empresas, então, a gente tinha empresas da CETERIA, a gente tinha SOBOR, não lembro todas, que também não era nessa época, eu participava com outra diretoria, mas a gente via que a parada abria esse espaço para dirigir coisas. então, a gente tinha muito, a gente tinha muito isso. De um tempo para cá, vocês não devem entender toda a história da parada, mas, assim, a gente teve um problema muito grave de uma ONG que ela acabou colocando uma trans e essa trans subiu no trio com o crucifixo e aí toda a mídia, toda a mídia da parada esqueceu da parada, não, nada contra ela, mas, assim, esqueceu do foco da parada, esqueceu do tema da parada para noticiar sobre ela. Mas qual era o foco da parada? Todo ano a parada tem um tema. Não, se eu sei, a gente mostra esse tema, é uma comunicação única. O que pode ser mais urgente para a gente do que as mortes das pessoas trans? Não, não é questão de dar prioridade ou não, a questão é que os grupos e homens elas se organizam, elas se organizam durante todo o ano para definir um tema da parada. E aí, esse tema a gente quer levar para a Paulista. E a ideia é que a mídia ela esqueceu esse tema que foi discutido todo ano para dar atenção para... E o que a parada fez? Ela falou assim, a partir do próximo ano a gente não vai ter mais esses trios de empresas de fora. A gente vai ter os trios da própria parada e aí, Neuber, a gente mudou, a equipe da diretoria onde eu não faço parte, sou o prestador de serviço para eles, então a diretoria junto com outras ONGs falou assim, a gente não vai ter mais esses trios, a gente vai ter sim um trio das tês, das transexuais e travestis, a gente vai ter um trio específico dos bissexuais, a gente vai ter um trio específico das vésbicas, a gente vai ter um trio específico das mães da diversidade, então hoje a gente tem uma pluralidade, você pode sim ver bobos, se você prestar atenção, você vê um trio que só tem mulher, que é o trio das vésbicas, você vê outro trio que só tem trans, às vezes, eu não entendo, eu não participo muito dos GTs, dos grupos, mas eu sei que até brigas, às vezes uma trans quer levar um namorado, poxa, meu boy, magia, eu quero trans, e as outras trans não deixam, esse trio aqui é só de trans, então a gente tem uma pluralidade hoje que a gente pode observar com mais cautela, mais detalhamento, então teve essa mudança de diversidade. Deixa eu te falar o que aconteceu, né, eles estavam explicando, então foi assim, deixa eu me apresentar, só a Adriana, uma da diretora, eu tô aqui só mentindo, eu tô aqui, então o que aconteceu foi um, foi, acho que foi a Dungeon que uma vez colocou um trio, e que tinha muito gogobó em cima do trio, inclusive esse próprio gogobó aí, teve uma parte que eles jogavam de magasina de cima do trio, nossa, entendeu? Então a gente não tem, aí eu digo, então aconteceu isso, a gente foi um chamado, isso deu um B.O. pra gente, aí por isso que muitos homens não participam mais do trio, não colocam trio por causa disso, porque o Davi cada vez não foi assim, quando ela fez isso, foi assim, porque tudo que acontece, a gente que responde, então quando o Marcelo Gil falou, vocês vão ter uma surpresa, a gente não sabia, como o trio, cada um tem um trio, as mãos tem o seu trio, então a gente não sabe o que vai acontecer no trio deles, aí a gente fica sabendo, depois que a traparada acaba, que a gente vê nos jornais, tudo isso, aí depois vocês vão ter uma surpresa, daí quando eu vi, daí eu cheguei no dia que na sessão, porque eu ocupo jornal toda a traparada, eu ocupo jornais, né? Aí a primeira coisa que eu vi no jornal foi a Viviane numa cruz, eu falei, não, a parte foi bom, porque a gente, é o que acontece com o outro dia, cada um, mas o que a gente achou, mas o que a gente achou, ela devia ter avisado pelo menos para a gente, aí o que aconteceu, eu estava aqui de manhã, recebi mais de mil telefonemas, muitos eram evangélicos, e o pessoal criticando o fato de ela ir ter crucificado na cruz, né? Então foi o que aconteceu, daí a gente foi ter que responder, a gente foi uma atimação para a gente ir na delegacia responder, e nós explicamos que o trio, a gente é o trio, a gente dá para os homens o trio, o que acontece, eles fazem, eles querem saber depois. É isso, é isso. Fazer. Mas aí quem paga, quem é responsável pela parada, é o homem. Então é isso que eu estou pedindo a vocês. É, vai estar em cima da gente. Claro, eu acho que tem muitas coisas dentro desse diálogo que a gente vai precisar de. No entanto, eu não estou aqui para fazer um movimento LGBT de comunicação de margarina, eu estou aqui para fazer um movimento LGBT que seja combativo, porque tem muita gente morrendo todos os dias, fisicamente e simbolicamente. Então, se Jesus existiu, se ele existisse, talvez, se ele fosse uma mulher trans, então, parabéns para a ferramenta estética, para o ato performático que... Mas é como se tivesse sido o nosso Stonewall, a Viviane. Exatamente, exatamente. Que bom, na verdade. E aí, para fechar, o meu ciclo de perguntas e depois a gente abre para dialogar melhor com vocês. Essa coisa também é de todo mundo afastado, é esquisito. Eu gosto sempre de falar, mas enfim. A última pergunta. A gente tem visto uma crescente, eu olho para isso com muita desconfiança, eu desde já digo isso, de pessoas LGBTs nas mídias, nas novelas, mas não pode beijar. então, você é invisibilizado de novo, você é posto de maneira sexual, no cinema também, em alguns comerciais. O que vocês pensam sobre isso, sobre essa cooptação da imagem das pessoas LGBTs pelos mercados, porque isso também está em jogo. E, mais do que isso, visibilidade garante vivibilidade? Essa é a pergunta. Bom, eu acho que já foi pior, né? Hoje a gente tem uma presença quase que em todas as novelas, você tem pelo menos um personagem gay, gay, espirantrando, enfim, e que é visto em algumas novelas com mais naturalidade, não é colocado como, não é rotulado como um personagem gay, ele é um personagem da novela como os outros, como tantos outros. E a gente já vê beijo, já vê troca de carinho, vê andando de mão dada, no cinema, até mais, porque o cinema não é TV aberta, então só vai assistir quem compra o ingresso e quer ver, a TV aberta que tinha um pouco de receio de mostrar, porque em casa a família reunida, né? Não poderia ver, né? Hoje a gente já está um pouco melhor, eu acho. Então você vê que teve a novela Força do Querer, que teve a personagem trans, né? Na novela atual Bom Sucesso, você tem casal gay e mostrado de uma maneira mais natural, então eu acho que tem melhorado. Ainda está longe de ser o ideal, né? Mas tem melhorado e é um bom sinal. Eu não vejo com desconfiança, eu vejo de uma forma extremamente positiva, como o Demer falou, já foi muito pior. E eu vejo ainda que, eu acho que nem no LGBT, a gente quer passar o resto da vida lutando, quer passar o resto da vida dando a cara para levantar, para fugir da polícia, acho que vai chegar o momento que a gente quer ser muito normal, estar beijando em restaurante mesmo, estar gastando horrores de dinheiro com coisas maravilhosas e caras. Eu quero, gente, eu não quero passar a minha vida em luta, eu quero sim que queiram meu dinheiro, meu big money, meu laranja, que é a minha cor preferida. Eu quero que se normalize. E quando a gente tem, ainda temos uma bicha branca padrão no jornal na bancada do jornal ok, ainda são duas bichas bonitinhas brancas se beijando na novela, a trans que está lá é uma trans linda, que fez lipo, que tem peito, que não tem uma voz, já tem voz feminina e tal, enfim, ok, ainda é. Mas eu acho que é um passo sensacional para a normalização da caricatura LGBT. E eu já começo a me identificar, eu já começo a ver as minhas majus, se eu fosse uma criança preta com cabelo, já começo a ver as minhas nossa, ele parece comigo. E é legal porque a gente está saindo de ambientes cada vez menos, indo para ambientes menos tóxicos, como a TV aberta, como os escalares de streaming, não é legal, gente? Eu vejo muito positivo, porque antes a gente só estava normalizado na Júnior, do André Fischi amado do meu coração, mas que nunca botou um preto na capa. Não tinha. Não teve, gente. A gente só estava normalizado na G, a gente só estava normalizado no X-Video, a gente só estava normalizado, e a gente ainda está muito normalizado no Grindr, no Hornet, nas matérias que eu publico. Até tentei, gente, fazer uma coluna lá chamada O Cara do Mês, que a gente colocou um menino trans, que foi para a pós, a gente colocou um cara mais velho, colocou um cara gordo, a gente colocou todo mundo lá, representar todo mundo. Não deu muito certo, não. Eu acho muito positivo, sim, que na TV aberta já tenha... Eu não vejo com desconfiança. Eu vejo caminhos muito bonitos daqui para frente. Eu concordo. Eu acho que todo o trabalho nosso de comunicação, seja ONG, seja blog, seja o teu canal B-40, seja o Observatório G, seja o Alico projeto dele e outros profissionais de comunicação, acho que tudo tem um significado, uma educação e um empoderamento. Eu estou com sete livros hoje, recebi treino, eu estava falando ali com a Adriana, teve um bar gay aqui de pregação chamado Dédalos e se deram questão de colocar uma frase de um livro meu. Assim, você entra no barco de pregação e está uma frase lá do meu primeiro livro Armário, foi para o Silviano, ele colocou outro autor lá e você fala meu, que gratidão, né? Segunda homenagem que eu recebi esse ano, outra homenagem pelo Prêmio Papo Nix, que não tinha premiação mais de literatura, mas eles me chamaram no palco quando a gente quer homenagear o Fabrício. A gente tem essa repercussão e a mesma repercussão, gente, a gente tem da parada. Não é à toa que é a maior parada LGBT do mundo. O Valsir Carrasco, quando ele ganhou o Prêmio da Parada, não lembro qual edição, mas faz uns 5, 6 anos, ele subiu no palco, ele falou assim, gente, eu ganho esse Prêmio da Parada, mas se não fosse por conta da parada, das pessoas mostrarem a cara, eu jamais conseguiria colocar um personagem gay na novela da Globo. Ele falou isso. Eu só consegui colocar, eu consigo colocar e outros conseguem colocar porque a gente teve essa visibilidade. Então, a gente tem que ver o respaldo. O trabalho do Márcio, eu não lembro quando eu conheci o Márcio, mas eu já tinha visto alguma coisa no Rolet, porque são muitos comunicadores e ainda bem, porque todos nós ganhamos, que delícia. E aí assim, a gente tem muitos comunicadores, aí de repente eu vi o vídeo dele, do Quarentona, onde ele vê uma carta de alguém que estava já tem uns 53 anos e ele fala, gente, nada, você está com 53 anos, você já tem muito para viver e fala uma coisa assim, gente, as pessoas precisam ouvir isso. Então, você fala, que legal que tem o Márcio, que tem o Neuber, que tem gente comunicando, tem o Fabrício vendo com o blog dele, tem a Parada comunicando. Então, todos nós estamos ganhando com isso, todos nós estamos crescendo com isso. A gente acaba ajudando, a gente acaba se ajudando. Então, por mais que a gente veja a crise econômica, a gente veja o governo aí contra a LGBT, a gente está se ajudando. Ninguém segura a mão de ninguém, existe de alguma forma. A gente tem que respeitar isso. Só tentando complementar essa história da visibilidade, eu garanto de vivibilidade, no fundo, acho que ninguém vai responder isso, Alisson, porque é muito antagônico um Reinaldo Janequini saindo do armário e a gente achar que isso nos traz alguma visibilidade, traz visibilidade para a casta, o indivíduo, o formato, aquela linha assim, gay, mas não traz visibilidade para a causa, para o problema, porque não tem problema nenhum em ser viado, mas ser milionário, branco e a toda novo. Não tem problema. Tem problema em ser gay, ser pobre, morar na periferia e ser bicha de peito. Aí que tem problema, muito. Eu acho que a gente não vai conseguir responder essa pergunta hoje e nem no ano que vem nessa mesa, porque garantir vivibilidade não é um pressuposto, não parte do pressuposto de que nós precisamos nos expor, mas do pressuposto de que nós precisamos existir, de que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que nós estamos aqui. o que talvez garanta vivibilidade à nossa vida, seja acessar a faculdade, ter emprego, empregos bons, virar diretor da empresa, você entende? Ter acesso após a mestrada ou doutorado, a porta do banco não travar para quando o preto passar e acho que isso que vai garantir vivibilidade a partir daqui a longo prazo, garantir que a gente viva. Ou simplesmente pegar o metrô ou quatro e quinze da manhã a hora que ele abre, algo assim. O fato é que a gente não consegue ligar, sair de um para o outro. Estou exposto, visibilidade, isso garante que eu viva. Não dá para garantir de fato, nem agora, nem amanhã, e nem no ano que vem na parada aqui, nem daqui a cinco anos talvez. É um processo muito lento e dolorido. Mas as pessoas vão ter que morrer para isso, infelizmente. Muita gente vai morrer. agora, nesse momento, elas estão tentando garantir vivibilidade a troco de tão pouco. Simbólico. Vale a impressão. Ah, não, a morte, ela é simbólica também, não é? Enfim, vamos abrir para as perguntas, vamos dialogar. Alguém tem algo a provocar? E a intenção disso aqui também, eu acho que não é responder nada, eu acho que é só criar... Ah, não, criar mais dúvidas, quem sou eu? Ah, pra lá, né? Vem aí. Oi. Então, eu... eu tenho uma angústia desde outubro muito forte que eu queria passar para vocês, para a gente tentar discutir junto e ver como que pode tentar transformar isso. A gente teve a eleição, né, do ser que está lá na presidência e teve as redes sociais, essas publicações, os robozinhos, é... teve um papel muito importante, né? E a nossa pauta, ela foi central, né? Vulgo a uma madeira de piroca. E, dentro desse processo louco que a gente não conseguiu contrapor porque ele está lá, até hoje eu percebo pessoas de esquerda falando para deixar a nossa pauta um pouquinho de lado porque o foco é o econômico e estão tentando dar força para os fundamentalistas que estão lá apoiando esse governo então, deixa quieto e aí, o que eu tenho que responder localmente é tipo, eu não posso deixar quieto a minha vida, desculpa, ela que está está lá, mas como que a gente lida com isso? Porque eu não sei, eu tenho a minha ideia, só que eu acho que a gente tem que começar a pensar como que lida porque esse jeitão político orquestrado também pelo Steve Banner ele, a gente não está pensando, eu estou vendo um monte de evento super interessante mas muito poucos falando exatamente sobre isso, sobre como que a gente lida com isso, porque essa política ela continua vide, o rock é satanista e leva ao aborto tipo, é cada dia uma loucura diferente que acaba dispersando a nossa força só que ao mesmo tempo a gente não pode deixar algumas coisas passar e aí, como que a gente faz nessas mídias sociais? Como que a gente se coloca? Como que a gente age estrategicamente? Porque eu não tenho a mínima ideia aí vocês trabalhem com isso e podem ajudar então, interessantíssimo você falar disso porque, vocês estão me escutando, né? A bicha grita, né? O 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 E aí, necropolítica, é interessantíssimo você perguntar isso, porque as pessoas dizem assim, ah, mas se a gente fortalecer a parte econômica, todo mundo desfruta, porque o direito de um é o direito de todo mundo, se eu tenho o direito a comprar uma carne mais barata, você que é gay também vai comprar uma carne mais barata. A gente tem que explicar para as pessoas que isso não é verdade, que a biopolítica consiste exatamente em promover políticas públicas para um grupo muito pequeno de pessoas e deixar todos nós à margem de políticas marginais mesmo e que não vão nos servir para muita coisa. Eu acho que o que a gente, tentando responder essa pergunta, a gente tem que explicar, Amaro, uma relação internacional vai nos afastar cada vez mais dos benefícios desse programa. É um trabalho feito para tudo o que é feito e que não é pensado em política de inclusão, é para nos afastar. A gente não tem que pensar agora no social, nós somos parte do social. Aí tem que explicar para as pessoas o que é biomorte, o que é biopolítica, o que é... Quando você cancela um remédio, simbastatina, cara, que foi cancelado ali do SUS e um monte de gente que toma simbastatina vai morrer. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é persistir que a nossa pauta é importante. Sabe aquele gays ok, a nossa vida importa? É persistir, dizer... Não, não é... No momento não é essa coisa de relações internacionais. Tudo isso inclui a gente, tanto quanto você. É persistir e continuar falando, tentando explicar. Pelo menos é o que eu tento fazer todos os dias. Pessoal, eu só me recordo, Diego, uma coisa que você postou recentemente no teu Face, eu gostei muito, né? A gente não precisa ser negro para acompanhar o movimento negro, a gente tem outras coisas que a gente pode acompanhar, lutar, incentivar, porque nós somos seres sociais, a gente tem que fazer o bem para o próximo, enfim. Eu lembro só de um livro que o Trevisan me deu, chama Seis Balas no Buraco Só, A Crise do Masculino. E quando o Trevisan me deu, eu disse, nossa, que livro estranho, não sei o quê. Quando eu li aquele livro, eu fiquei admirado. É um livro que eu recomendo muito, até mais do que O Devastos do Paraíso. O Trevisan me falou assim que seria o capítulo do Devastos, mas como foi um ensaio sobre a crise do masculino, ele acabou fazendo o livro à parte. Não sei se tem para vender, não sei o quê. Mas esse livro é tão interessante que no início ele faz um estudo, que é uma analogia, porque eu achei que eu percebo isso até hoje. Todos os eventos para gays, para comunidade LGBT, eles são muito pouco procurados. Quem vai mais nesses eventos não são nem os gays, mas os mulheres. Então a gente tem um problema mesmo de interesse. O próprio homem, gay ou não, ele não tem interesse nas questões masculinas. Ele vai muito pouco. Então é esse contraposto que ele faz. Isso deixa a gente um pouquinho, poxa, a gente tem tanto evento bacana, a gente tem tanto seminário, a gente tem tanta coisa que a gente pode agregar, a gente pode se tornar mais militante, a gente pode ter uma consciência maior, mas as pessoas não vão, elas não têm interesse. E aí que eu acho que o Márcio falou bem, a gente tem que promover, a gente tem que continuar falando, a gente tem que falar para quem quer ouvir, porque esse quem quer ouvir vai também continuar com essa comunicação e vai espalhar. E é isso que eu acho que é um pouco o nosso papel. Nós que já estamos aqui na sala hoje, a gente tem um diferencial, a gente está buscando informação, a gente está buscando. Eu tenho a minha vida, que eu resumo um pouquinho para vocês, o Márcio tem, o Neuber tem, o Aline tem, e eu acho que cada um de vocês também tem um pouquinho para falar, para divulgar, e eu acho que é isso que é legal, a gente se conhecer e se compartilhar conhecimento, mas realmente não é o interesse da maioria. Novamente, tem 3 milhões de pessoas na Paulista, mas é praticamente 3 milhões de pessoas alienadas politicamente, elas querem, elas não têm, não é o foco delas. Mas, Fabrício, você falou uma coisa que acontece no... Só um segundinho, gente, para nós ter também a hora do microfone. Só nas redes, só para pegar o gatilheiro, nas redes sociais, as pessoas, elas curtem as coisas, elas não compartilham as coisas. O problema maior do gay também é que se ele achou um artigo interessantezinho ali, ele bota aquela carinha de sorrisinho, de não sei o que que sim, coraçãozinho, mas compartilhar notícias ele não compartilha. Ou seja, ele deixa que os famosos robôzinhos façam outra parte. Nós que somos lá, que somos a parte interessada, a gente não faz. A gente deixa que os outros façam. Então, não há um compartilhamento das coisas dentro da rede social. Não há uma intenção de fazer com que alcance mais. Ele curte só. Você curtiu. Mas se você olhar ali, naquela pessoa, se ela compartilhou aquela notícia que ela curtiu, que ela achou interessante... Se ela convidou as pessoas para lerem, para entenderem, mas ela não faz. Não, ela deixou por ali. É engajamento, não há. Não há engajamento. No Twitter da parada, quando a gente posta alguma coisa séria da ONG, tem uma curtida, quando ninguém compartilha. Quando é alguma coisa de mais intensidade, que é legal, mas não é tanto quanto uma coisa mais politizada, não tem. Aí o povo compartilha, retweeta, comenta. Agora, quando é assunto sério... Quando você tem só 5 milhões de acessos no seu site, qual é o que é mais compartilhado? Você faz um track? Que tipo de assunto? Tipo, um encontro como esse ou a piroca do namorado Dudu, Dudu, do que apareceu na praia do... Fala aí pra gente. Geralmente, o que atrai o público não é o de interesse público, né? É o de interesse do público. Ou seja, é nudes, é vazuro, alguém transando, alguém tá na praia com volume, ou é alguém que foi aprendido a paulada, coisas assim. Isso rende clique, rende curtida, rende compartilhamento. Agora, quando você posta uma matéria de conscientização, de direito, de saúde, ou qualquer coisa desse tipo, que é muito mais importante do ponto de vista de seminário, algo que realmente interessa, não tem compartilhamento, não tem curtida, como ele disse. E a pessoa, às vezes, até curte lá porque ela achou, ah, é legal, mas ela não compartilhou porque, ah, isso daqui ninguém vai ver mesmo, e tchau, deixa por esse mesmo. É assim. Infelizmente... Nossa Senhora, quanta coisa, né? É, complicado. Então, só pra assinalar um tempo melhor, a bibliografia, né? Só uma POC das bibliografias, como disse. Você conhece o ensaio Necropolítica do Achille Bembe? Então, eu acho que ele fornece alguns insights do que aconteceu, porque é um ensaio publicado uns 15 anos atrás, a versão original, né? E ele também fornece alguns insights do que vai acontecer. E também o próprio conceito de Necropolítica, ele extravasa, né? Por isso que eu tô pensando muito sobre uma Necropolítica transviada, que é justamente esse cenário que a gente tá vivendo. Quando a gente pensa sobre, sei lá, o governo cerceando informações ao tratamento de HIV e AIDS. Existe uma intenção política ali. Ainda não pararam de distribuir os medicamentos, mas as informações já estão cerceadas. Tem lá uma ministra que tá defendendo políticas norte-americanas de que a gente não deve falar sobre sexo com adolescentes e isso vai evitar que adolescentes façam sexo. Então, existe esse delírio político, macropolítico com o qual a gente vai ter de lidar, mas, não sei, eu não tô tão preocupado com a figura, com essas figuras, porque eu acho que essas figuras, elas só simbolizam coisas que os nossos vizinhos pensam, sabe? Já parou pra ler os comentários do UOL, por exemplo, de qualquer notícia? Agora eu parei. Exato, eu parei porque era aquilo e um homofrasão, né? Porque é impossível. Revolta o outro mesmo. Revolta a veia. Pois é. E aí é uma questão também, é uma indagação que eu tenho, né? Como dialogar com essa pessoa que tem um potencial fascista? Não sei responder ainda. A minha hipótese é que a gente precisa cuidar uns dos outros agora e também dar uma ignoradinha ali. Aliás, não dar uma ignorada. Talvez mostrar pra esses setores dessa esquerda branca, essa esquerda pinheiros, que eu tô com respeito, não sei se tem lá, que a nossa vida importa, que a nossa vida existe. Porque eu já estive em reuniões de partidos políticos, nos 45 do segundo tempo das eleições passadas, onde eles disseram pra gente. Reuniram lá pessoas LGBTs que eram influenciadoras, comunicólogos, não sei o quê, acadêmicos também. E tava lá. O cara dizendo, gente, agora a pauta de vocês não interessa. Então, é isso, né? Pensar pessoas LGBTs enquanto moeda de troca. A gente não tá aqui mais pra acessar isso. Eu acho que... Marisa, GT de lésbicas e GT de arte e cultura. Lembrando que o GT de lésbica, aqui na Parada, só tem eu de lésbica, acho que na cidade de São Paulo. Eu acho que eu vou ficar uma lésbica que vai lutar. Eu vou militar até o final. Sim. Vou militar até o final. Por quê? Porque a gente pode ganhar alguma coisinha, umas migalhinhas, mas como a gente... Não precisa nem dar muito exemplo. É só olhar o que tá sendo posto e o que tá sendo tirado de tantas conquistas que nós, suadinhas da história que a gente sabe, e tiraram todas. Então, como é que a gente tem que estar enfrentando isso? É ir pra rua. Então, eu sou pela festa da Parada, mas eu acho que tem que ser uma festa em luta. Sim. Entendeu? Tem que ter a festa. Porque, pô, é difícil a gente lutar. Então, tem que ter a festa, mas eu acho que tem que ter a festa em luta. E não desistir, e não se deixar levar pelo pick money. Sabe? Eu acho que é a luta. A luta é nossa. Senão, a gente vai estar usando esse lado. Se continuar assim, no meu velório, a mulherada vai estar de burca. Eu acho difícil. É por aí. 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 Não, então, espera. Você tem resposta pra... Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oi. Meu nome é Luísa. Eu amo. Eu amo. É... 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 Então, só... Um comentário sobre uma coisa que foi dito antes. É... Cê comentou, eu esqueci o seu nome. Neuca. Neuca. Tá bom. É... Você comentou sobre a questão de pautas mais sérias não terem compartilhamento Porque as pessoas vão acharem que isso é... É... Que ninguém vai ler. Mas cê não acha que isso é retroalimentado? Sim. Tipo assim, as pessoas não compartilham, porque ninguém vai compartilhar. E aí que ninguém compartilha, porque ninguém vai compartilhar. É delicioso, e todo mundo achando isso, nunca vai compartilhar. E aí a gente mesmo acabou postando, porque não vai ter tanto like, sei lá. E tem um pouco também a questão de você, quando você compartilhar algo que é potencialmente viralizante, você, nessa era que nós estamos de querer ser influência, porque influência hoje é uma profissão, vou compartilhar aquilo que vai me trazer também visibilidade. As pessoas vão ver que eu compartilhei, vão curtir o meu post, e o meu post vai bombar, e tal. E quando você compartilhar algo mais sério, que não é tão viralizante, você compartilhou e só. Então tem isso também, é uma questão individualista de você querer aparecer, de querer ser a estrela da coisa, enquanto na verdade o que tem que ser a estrela é o conteúdo que você está compartilhando. Mas aí o meu comentário é, a partir do momento que você já é alguém que tem alcance, e já é, de certa forma, influencer, será que não é sua responsabilidade? Assim, não digo que você seja obrigado, mas será que não é sua responsabilidade postar esse tipo de conteúdo, já que você tem alcance? assim, moral, não sei, não estou dizendo que você tem alcance, mas... Moral sou a gente, sabe? Então, eu comentei com eles antes da gente conversar, que assim, eu tenho um site que tem 5 milhões de visitas por mês, mas eu sou uma pessoa pouquíssimo conhecida, especialmente no meio. Porque eu não apareço muito, eu não posto muita coisa de nada, eu sou uma pessoa que uso muito pouco a rede social para divulgar coisas, promover coisas. Eu tenho a rede social do site, tenho o site, tenho o YouTube do site, e são coisas que o site divulga, e não eu. E nesse, eu me sinto responsável, sendo o dono do site, de compartilhar conteúdos que vão somar, que vão ser positivos, que vão agregar. Mas, como a gente falou, o que gera o clique? O que gera a audiência? Que é o que vai gerar a receita? E que é o que vai fazer o negócio gerar o emprego? Enfim, são as pautas que não são tão interessantes do ponto de vista social e tal. Então, a gente acaba caindo nessa roda interminável de conteúdo que não faz diferença, tipo nude, fulano que foi flagrado fazendo sexo com alguém. O que isso interessa? Nada. É apenas satisfazer um fetiche, um interesse, um desejo íntimo de cada um. Mas, do ponto de vista social, para agregar, para somar, para vir ajudar na militância, nenhum. Só que são esses os conteúdos que dão audiência e que geram dinheiro. Então, a gente fica refém dessa ferramenta, que não é ideal. Queria te dar também uma resposta sobre isso. Existe uma demanda que acaba quase que nos obrigando a fazer isso. Das matérias que eu publico, eu publico todos os dias cinco matérias. O original, quatro replicadas. Eu publico muita matéria do site dele. Pelo menos, pelo menos 70% do conteúdo que eu publico dentro do aplicativo é político. Eu falo de políticas, questões sociais, questões de saúde. Pelo menos 70%. Eu garanto isso. Sabe que eu recebo milhares, milhares, estamos falando de milhares de mensagens. Isso aqui é um app gay, para que ficar falando de política? Eu falo, amada, justamente porque é um app gay que eu digo. Ah, por que tu não posta sobre... Aí, quando as pessoas começam a me mandar links para eu postar a matéria lá. E são todos desse nicho de boys, delícia, de tal, de sex shop e tudo mais. Existe uma demanda, que é uma demanda muito grande. E que nos empurra contra a parede enquanto comunicador. E que nos coloca numa sinuca de pico enquanto jornalista. Porque a gente também precisa pagar as contas. É desesperador justificar por esse viés. Mas é... Eu quero só contar uma experiência rapidinha aqui. Se é viado, olha puxado. Desde que eu comecei o trabalho com a imprensa, na parada. O que eu percebi? Que muitos agentes, influenciadores, eles querem uma credencial de imprensa para subir no trio. Mas eu não estou nem aí de divulgar parada, de divulgar nada. E, gente, eu comecei a gravar os vídeos, deixei na parte de imprensa. E eu mudei a minha estratégia, né? Junto com o meu estagiário, enfim. Eu coloquei lá um formulário de imprensa e falei assim. Olha, se você é um veículo de comunicação, primeiro você vai postar algo na parada. No teu blog, no teu canal de comunicação. Para depois a gente vai analisar, a gente vai entrar, a gente vai checar. Para ver se você é realmente um parceiro da ONG. Porque eu não quero gente em cima do trio. A parada em cima já é midiática. No Brasil e no mundo. Eu quero gente, influenciadores, eu quero blogueiros, quero investidores do portal. Que sejam parceiros, que divulguem a parada com antecedência. E esses dias eu estava conversando com o Diego Oliveira, da secretaria da ONG também. E eu falei, olha que Diego, que legal. Mandei o link do formário de imprensa do pessoal de Curitiba. E eles copiaram essa estratégia. E eu achei bárbaro. E lá na imprensa da parada de Curitiba, eu estava lá. Ah, você é veículo de imprensa? Posta alguma coisa da mídia, né? Então assim, a gente meio que obriga as pessoas a ajudarem. Porque tem muito influenciador digital. Tem muito canal do YouTube grande. LGBT, tem de véspera, tem de bissexual, tem de trans. E eles não falam nada de mim de trans. Eles não estão nem aí. Eles querem falar da roupa do outro. Eles querem falar do outro como está vestido. Eles querem te assarro disso. Nada de militância. E você tenta trazer essas pessoas para a ONG. Oh, vamos dialogar, vamos conversar. Tá, mas você vai pagar quanto? Gente, a gente é uma ONG. A gente não tem entrada de verba. A gente está se matando aqui para poder postar isso. Até brinco que no primeiro ano a gente teve uma empresa multinacional. Estusceram 40 jornalistas e mesmo assim não deram conta com assessoria de imprensa. Nos próximos anos eu trabalhei sozinho com estagiário, mas um voluntário. Eu falei, gente, se aquela multinacional não deu conta de tanta demanda de jornalistas na parada, imagina eu e o Gabriel, pelo menos a gente dá conta e a gente se move. A gente vai falar assim, ainda bem que eu não tenho cabelo, porque na época da parada eu ia ficar sem. Porque você ainda tem... E fora o conteúdo do portal. Aquele negócio que eu falei que a gente tem que comunicar coisas do meio gay, a gente comunica. Só na parada do ano passado, a gente teve 27 peças com temática LGBT na cidade de São Paulo. Então é assim, todo mundo, poxa, publica no portal da parada do vídeo. Não tem peda, não tem estrutura. A gente tem uma equipe editorial. Quando eu trabalhei lá com o André Fischer, no Mix Brasil, eu fiz muita coisa na minha vida. O André tinha uma equipe de jornalistas. Ele tinha uma equipe para produzir matéria todos os dias. Então você tem que ter essa estrutura, você tem que ter essa coisa. Mas a maioria não está interessada. A maioria também é alienada conforme a população, infelizmente. Só para fazer um recorte, muito rápido. Eu não acho que todo mundo esteja alienado, não. Eu não sei. Vai haver uma comentária uma agulha. Ah, vai aqui. Eu acho que existe... Eu tenho um incômodo muito grande com isso. O meio gay, principalmente homens gays mesmo, o recorte é muito específico. Tem sempre algum tom sexual antes do tom político. Então talvez uma demanda que a gente tenha de ter por agora seja essa. De normalizar o afeto entre homens para que ele não tenha cunho sexual. E eu tenho a impressão de que o movimento negro está muito mais que organizado. Está uma coisa incrível e linda de se ver. A Angela Davis estava com 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera. A gente trouxe a Patricia Hill Collins para cá, a Sylvia Federici. Enfim, o movimento feminista e o movimento negro é extremamente organizado. Então a pergunta que eu tenho para ser feita aqui, e cada um resolve isso depois em casa ou na rua, onde foi que a gente perdeu a mão e se desaproximou desses movimentos sociais? E como a gente... quais são os mecanismos, as estratégias, as tecnologias que a gente vai ter de usar para se aproximar desses movimentos? Na verdade, isso era só um comentário, porque não era por isso que eu tinha pedido a palavra. Mas enfim, eu não achei que ia gerar tanta discussão. Porque ser bicho é difícil. Então, você falou que ser bicho é difícil duas vezes e você tinha pedido polêmico. Não, 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 não. Eu andei lendo preciado e eu não estava querendo presumir gênero, mas assim, olhando ao redor e vendo assim escrito G, L, P, L, K, e o nome da mesa era Vozes da Diversidade e tudo mais, é o... Fabrício? Fabrício. Tipo assim, quando foi questionado a respeito dos lowboys e do G, G, G e etc, falou, não, mas a gente tem um trio trans, um trio lésbico, um trio bi, e tipo assim, e ponto, e acabou, sabe? E tipo, quando a mesa é de LGBTI+, eu senti que isso não foi falado em momento nenhum. E tipo assim, tem uma pessoa lésbica aqui para representar as pessoas lésbicas, mas tipo... É isso. É, não estou querendo presumir gênero, mas assim, eu estou me sentindo meio sozinha dentro da sala. Parece. E aí é só assim. Você também, tá? Então, é isso, eu não estou querendo presumir nada. Você também. Então, mas... Os idade é afim dos panos. É isso. Sei lá, é uma provocação que eu queria lançar, não é nem uma pergunta, mas tipo assim, sem ser aquela pessoa, sem querer ser aquela pessoa de e o resto, mas e o resto, sabe? Sentir que isso não foi falado, não é? Sim. Eu não sei de quem foi a curadoria da mesa, eu fui convidado para mediar só. Então, aí... Não é uma mesa de ativismo LGBT que ia a mais. Tem um homem trans aqui, podia ser só homens gays, podia ter um homem trans que eu sou um trem aqui. E aí, não sei também o que ele fez. Então, só para aí. Eu acho que eu posso responder, porque assim, eu não cuido do ciclo de debates, né? Quem cuida já tem alguns anos é o Willian, que cuida muito bem, vai dar muito bem todos os anos, tem temas assim para a gente. Eu gostaria de estar fazendo a segunda graduação, né? Meus cursos, porque realmente é interessante a gente debater e conhecer um pouco mais. O Willian falou assim, olha, Fabrício, vai ter essa voz, a gente conversou com um grupo de GT e é legal você falar um pouquinho da sua experiência, das vezes. Eu falei assim, não, é ótimo, porque muita gente não sabe o que é comunicar o meio LGBT. E eu pensei comigo, bom, eu vou pegar toda dentro da minha estrutura, os meus parceiros, as pessoas que eu conheço, que produzem matéria LGBT, e aí é justamente isso. É ideal, ele falou assim, não, só tem mais duas pessoas na mesa e tal. É legal a gente ter uma diversidade, mas você fica pensando, qual é o portal onde tem só lésbico, qual é o portal onde tem só trans, com efetividade, que não seja só, não, não, que não seja só, eu vou chegar lá, que não seja só uma página, que não seja só um Twitter, que não seja só um Instagram, assim seja uma rede, né? Que você esteja em todas as mídias sociais e pelo portal também. O problema que a gente tem essas mídias, só que são mídias que eu comunico já há um certo tempo, eles não publicam nem o serviço comando da parada. Então, você fala assim, falta um pouquinho de engajamento, falta um pouquinho de sinergia com a ONG também. Então, eu vou chamar as pessoas que têm sinergia com mais facilidade. E aí, até comecei com o Leobr, eu falei assim, Leobr, a gente já é parceira um tempinho, né, com o telefone, e eu procurei quem é o contato do Observatório G, e não achei assim, não, é porque eu não apareço muito, a estratégia de comunicação é super legal, a gente respeita, eu respeito todos, né, eu respeito até a pessoa que aparece, que eu acho que dá uma humanidade, uma humanização, tem que dar uma humanização, porque você fala, poxa, tem um cara ali que escreve no portal do Volet, no portal da parada, tem um jornalista com o MTB, então ele é responsável também pelo artigo que ele escreve, sendo superficial ou profundo ou não, mas você tem uma pessoa que se responsabiliza, você tem uma pessoa séria por trás, não que não seja, né, se entendeu, acho que são estratégias diferenciadas, mas por exemplo, na mesa de representatividade, a gente tem, mas eu por exemplo não vi alguns parceiros, outros parceiros a gente até chama, como eu falei, e pergunta, mas eles vão pagar quanto, né, e aí, para o cachê, para não sei o que, eu falei assim, poxa, a gente pode cobrar, a gente precisa viver, a gente precisa ganhar o pão, mas nem tudo na vida é cobrado, né, a gente às vezes tem que aparecer também por aparecer, para dialogar com a sociedade, e aí eu também sinto um pouco dessa falta, a gente poderia ter a gente poderia ter, a gente poderia ter Bia, a gente poderia, poderia, mas a gente não, o cara de hoje não tem, espero que os próximos que tem, a gente tenha essas pessoas para falar, mesmo porque nos outros dias tem, né. Vou fazer um comentário sobre essa fala, né, porque assim, todos os anos no ciclo de debates ele sempre coloca, sempre se preocupa em colocar um representante das letras, às vezes, na segunda, na terça, na quarta, pela semana inteira, né, é, ontem a Regina Caprini esteve aqui ontem, e não sei se você acompanhou para a live, sugiro que você, lá na página da parada, participou que você pode assistir, e ela falou assim, gente, então não, a gente parar com isso, né, ah, porque eu sou negro e eu não quero que uma mesa ali de brancos pare de falar, é, para de falar de mim, porque eu sou negro, porque eu, eu quero estar ali, eu quero que estejam negros ali por mim, gente, vamos parar com isso, então na hora da gente começar, a gente falar por todos, né, você falou que é Não, é que se for assim, que não estou sozinha, qual que é? Ela colocou as letras, ela colocou as letras. É, então, a gente tem que começar a questionar assim, onde está a minha participação também dentro desses locais que fomenta e que constrói esse tipo de atividades. Então, eu sugiro que você dá uma olhadinha lá para quem comentou, porque a gente está na hora da gente começar a... Eu não preciso ser gordo para poder abraçar a causa do gordo. Eu não preciso ser gay para poder abraçar a causa do gay. A gente tem que começar a abrir a mente e começar a tirar os rótulos e começar a falar por todos e começar a ver o que é senso crítico, o que é assim... A pessoa que está falando algo que está saindo do comum... Opa! Vamos ter uma sensibilidade aí e começar a defender por todos, né? Eu não quero falar por ninguém. Com as pessoas... Nossa, sim, mas por... pelas pessoas, não. Nunca. Você não precisa falar pelas pessoas, mas você pode falar pelo gênero, pelo bem comum de todos. É isso que eu estou falando. Bom, aparentemente. Não, aparentemente. Não, eu não preciso ver. Mas ele lá no fundo está... Está alto. Porque ele joga de camisa verde no fundo. Não, é apenas que ele vai de três em três. É claro que ele poderia fazer da minha cabeça. Calma lá, vai. Calma que ele é tempo para todo mundo, velho. Ele está só pedidos. Isso. Vocês deixam só responder? O meu questionamento não é sobre o lugar de fala O que parece que você estava falando sobre o lugar de fala O meu questionamento não é esse Não é se as pessoas que estão na mesa Podem falar sobre as outras letras O meu questionamento é Pessoas que estão além dessas quatro letras E mais do que isso Pouco foi falado Até sobre as pessoas que estão nas letras Então assim O meu questionamento não é apenas sobre a constituição da mesa Eu não vou questionar que o lugar de fala Porque eu sei que é um debate muito grande Mas é assim Sobre o conteúdo do que foi dito E sobre todas as outras pessoas Que fazem parte do grupo que a parada deveria representar Sim Só isso Ah, é isso Agora vai? Então, meu nome é Pira Eu sou um militante independente E eu tenho um questionamento Que a parada tem a tensão Assim, um pouco Da parada A parada se manifesta Que é um movimento Plural Um movimento enorme Plural, espontâneo Mas que tem uma gestão Tem uma Enfim Não é uma coisa caótica Não é uma coisa anárquica Tem uma organização Que está por conta da associação E tem aquela manifestação Que é plural Democrática Linda de morrer, inclusive Super bonita Que enche a gente de orgulho Aí eu entendo que tem uma tensão Assim, a respeito da parada ser política Mas eu estou falando de política No sentido de organizada politicamente Porque política evidentemente que é um ato político Mas eu penso o seguinte Qual é o espaço que a parada tem De defender pautas políticas claras Como, por exemplo Fora Bolsonaro Eu fico pensando isso Por que será Nesse contexto que a gente está Não deveria Todos os carros da parada Estarem com uma faixa enorme Em volta Dizendo fora Bolsonaro A gente não deveria assumir isso Não, é melhor que A parada é a política A gente não pode Então Não pode Mesmo Como a parada pode Mesmo A política inteira de partido Calma Mas Óbvio Óbvio Mas isso é uma partida Desculpa 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 É óbvio É óbvio É uma partida É óbvio É uma partida E é óbvio Que o Bolsonaro Ele tem um partido político Acho que tinha Nem tem mais Agora vai fazer É que eu estou falando Nessas condições excepcionais Eu não estou falando Que a associação da parada Deveria Ter candidatos Ou fazer política Não é disso que eu estou falando Eu, na minha opinião Não deveria Porque é um espaço plural Que precisa respeitar O espaço democrático A pluralidade das pessoas que vão Mas nesse contexto específico Que nós estamos falando Do Bolsonaro A gente não deveria Assumir esse ônibus Botar a cara na rua E fazer os carros todos Terem um fora Bolsonaro Gigantesco É isso que eu estou falando A resposta é sim Bom, eu atrapalhei bastante vocês aqui No meio das falas E eu tinha feito várias anotações aqui E pedi em algumas Mas como a gente estava Assim, eu acho que Eu queria falar algumas coisas Primeiro eu acho que a gente Carece muito de educação Que é, eu acho O grande embrólio Do nosso país Quando a gente está falando Por exemplo De previdência E a França E a França também Estão falando da mesma coisa Agora E a gente vê o movimento Que eles estão fazendo Em relação a isso O Chile Que está aqui do lado Exatamente O Uruguai Enfim Como esses países Por exemplo Têm um entendimento maior Dos seus próprios direitos E a gente Talvez não E por isso Essa passividade Eu acho que já é complicado Em muitas questões De política pública Até em relação A essa legenda LGBT Então essa é uma das questões E uma outra questão Que eu queria falar Que é Expressamente da comunicação E a gente falou Na internet E no começo Até começou esse debate Ah, mas é bom É ruim É sei lá o que E eu acho engraçado Que também Quando vocês citaram Publicações Vocês citaram A Júnior A AG E tal E eu lembro que Na adolescência Eu tinha um grupo E a gente lia Sui Gêneris Que era uma revista Que não tinha lá Também É no masculino E todas essas coisas Mas era uma revista Que, por exemplo A gente não tinha Gana pra comprar Então um comprava Cada mês um comprava E compartilhava E era muito engraçado Porque todo mundo Tava tendo acesso Ao mesmo tipo de informação E discutindo a mesma coisa Na internet Como a gente tem Muitas questões Coloca muitas questões Eu até queria fazer Uma pergunta Se essa Variedade Ou esse montante De informações Também enfraquece O movimento Por exemplo Se vocês acham Que enfraquece Ter muita informação E as pessoas Tendo Acesso A essas informações De forma Talvez não Juntas Não sei Eu acho que Fica só com a mesa Por causa do horário Acho que o mundo Tinha a ver Essa Eu acho Eu concordo plenamente Com ele Acho que Boa parte Das questões Que nós falamos Aqui Seriam resolvidas Com a educação Discordo Discordo um pouquinho Em relação A questão Da presidência Mas é por uma Opinião pessoal Que não veio ao caso Porque são problemas Distintos De cada país Com a sua presidência Então É exatamente por isso Que as pessoas Precisariam se informar Melhor Para poder brigar Por aquilo que de fato Precisa ser brigado E não brigar por algo Que eu ouvi falar Que eu devo brigar por isso Mas você nem sabe Exatamente o que é E é muito assim Então as pessoas Precisam realmente De educação E de informação De qualidade Para que elas possam Exatamente decidir O que elas vão fazer Da vida delas Uau Quanta coisa Eu Ai meu Deus Então Pergunte antes Porque a gente precisa Também ser Uma pergunta rápida Boa noite Meu nome é Douglas Porque todo mundo Estava falando Sobre educação E sobre a questão Da Da pessoa Eu acho que também A questão do LGBT Ele é muito sexualizado De modo geral G Ah G Principalmente Sim Principalmente o G Mas eu acho que também Faz muito parte Da repressão De como reprimidos Sexualmente Todos somos Até que tem uma idade De poder expressar Essa sexualidade Teve até a questão Do livro lá A polêmica na Bienal Do Crivella Mandar Embadir lá A Bienal do livro Por causa do Do beijo O que ele comentou Como foi A fala dele foi Imprópria Algo imprópria Para menor Então O ser gay O ser De novo Ser todas as letras Ainda é muito sexualizado E Só falando A questão Vocês falaram Vocês falaram Vocês falaram da educação E tal Então Se vocês entendem isso Também dessa forma A questão que teve É Infelizmente triste Do prefeito Mandar invadir a Bienal Por causa disso E se chega pra vocês Como Pensando na área De comunicação Algum conteúdo Pra criança Porque Tinha até uma rede social Que era criança Viada Maravilhoso Aquela página É Porque A maioria das pessoas Não entendem Que você é criança Que você é gay E a própria criança Não entende Porque ela não se vê Em lugar nenhum Ela não se vê Em um Aí eu fui falar Por exemplo Com uma amiga De faculdade Mas por que? Eu falei Mas É porque ela nunca Se questionou Porque não tem Dois personagens Infantis Gays Se beijando Eles acham Que é tão assim Anormal Tão esquivito Aí eu perguntei De vários personagens Eu perguntei De um anime Em quadrinho Que é bem conhecido Que é o Jogens Titãs E aí No Jogens Titãs Que passa no SVT Ou passava Não sei A Ravena O Mutano gostava da Ravena O Robin de Estelar E eram Crianças de 12 anos Nessa versão Eles são crianças Que era o Tim lá E era tão normal Pra ela isso E quando eu perguntei Mas se fosse o O Mutano gostando Do Robin Ela já não funcionou Na cabeça Então você vai ver Talvez um pouco Dessa realidade Que não é Tá 10 minutos estourado Cara Eu não consigo pensar Em nenhum conteúdo Gigantesco Sobre Sobre a criança transviada A criança queer Eu sei que tem um texto Do preciado Chamado Quem defende A criança queer Onde ele trata Sobre Essa questão E aí ele começa A colocar A heterossexualidade Enquanto um regime político Um regime Negativo Que precisa cercear Todos os outros As outras sexualidades Do dias de antes Acho que pode ser um caminho Pra você pesquisar Se tiver Afim E aí A sua questão Eu não acho Eu tenho a impressão De que Essa pulverização É benéfica Porque a gente vai precisar Construir o nosso movimento Discordando Uns dos outros A gente vai precisar Aprender a discordar E trabalhar A revelia disso Voltando Aquilo que eu Disse anteriormente Muitos grupos Só se reconheceram E se organizaram Depois da web Pelo menos É o que eu entendi Do movimento Pelas coisas que eu estudo Que eu leio Por exemplo O movimento De pessoas intersexuais Existem grupos Lá no Facebook De pessoas intersexuais Elas se reúnem E pensam Nas suas pautas Os seus direitos E É muito complicado Falar Desse lugar De universal Eu acho que o universal Fez muito mal Pra nossa história Pensar por exemplo No Você falou da Previdência Você conhece Alguma pessoa trans Que tenha se aposentado? Não Então não é uma pauta Universal Logo A gente vai precisar Discutir todas Essas demandas E criar uma revolução Somato-política Mesmo Vamos fazer que isso Converja Que todas as informações Converja Pro mesmo ponto Eu acho que isso Talvez fosse interessante Eu acho que a gente passa muito pela questão de você Não pensar só em você Não pensar no indivíduo Mas pensar no coletivo Então Eu não me aposentei ainda Mas só por isso eu não vou pensar na previdência Eu vou um dia Eu vou aposentar Então eu preciso pensar Mesmo que eu não participe ainda daquilo E pensar na previdência da travesti Que nunca teve De todos De todo mundo É isso Eu acho que a gente vai precisar funcionar Nessa dupla banca Que não está resolvida Sim É isso Gente Só uma coisa assim Interessante A gente precisa Eu acho que O Alexandre falou muito bem A gente tem que ter educação A gente precisa de educação Muita E respeito ao próximo Eu sou gay Eu sou bem sexualizado Eu amo literatura Eu não estou nos meus sete livros Os dois são contos eróticos Eu amo sexualidade Pela faculdade de psicologia Eu fiz um estudo a mais sobre sexualidade Eu acho que a sexualidade Ela liberta O prazer, o orgasmo Ela deixa as pessoas mais felizes Interessante Enquanto comunicador Jornalista Blogueiro Eu já fui muito criticado Simplesmente por ter casado com dois homens Por ter uma relação poliamorosa Fabrício É inadmissível Que você tenha toda essa visibilidade E você fale sobre relacionamento aberto Se você fale sobre poliamor Eu falei Gente Olha o desrespeito do outro Essa é a minha vivência Eu falo disso Porque eu vivo isso Só que como eu vivo isso Eu sempre digo Eu falo assim Isso não é É ideal Desculpa Não é ideal Isso é Realidade de muita gente Serve pra muita gente Mas não serve pra todo mundo Não é porque eu tenho uma relação aberta Que eu vou dar em cima Dos meus amigos Que são casais gays Que tem uma relação fechada Eu vou dar em cima Do fã Do fã Na torta direita E não é por conta disso Então resumindo Eu acho que a comunidade LGBT Fazendo um fechamento com a comunicação Pra essa comunidade também A gente precisa Dois pontos fundamentais Educação A gente precisa educar essas pessoas Falar sobre sexualidade Falar sobre respeito Falar sobre a não sexualização também Que existem muitas pessoas Que o sexo também não é tão importante quanto E respeitar Independente do outro ser gay Ser trans Ser vésbica A gente também tem que respeitar A vivência do outro Quanto ser humano Eu acho que isso é Mas é justamente isso O respeito Ele depende Dessas marcações de identidade Então Não sei se vai ter como Mas enfim E outra coisa É isso também que você disse Quem é que tem acesso A ter um trisal Qual o corpo É o corpo desejado Ao ponto de você ter Duas, três pessoas Enfim Questões pra gente pensar E dialogar Mais tarde Daqui a pouco Tem cerveja ali embaixo Não basta Eu acho que ele rende Tem golos Como é que sei E É isso Queria muito agradecer A atenção de vocês Porque É a coisa mais bonita Que a gente quer ajudar Pra alguém Já que a gente está vivendo Num mundo cheio de gadgets Num mundo Do digital Que nega o corpo Vocês estavam aqui Todos presentes Com uma Escuta super atenciosa Então Muito obrigado Foi bem bonito Muito obrigado Também Quero muito agradecer A oportunidade Perdão Porque eu não sei Me comportar Nesse evento Eu sou muito abanado Mas eu dei o meu melhor E muito obrigado Por esse convite Incrível Eu também quero agradecer Pelo convite Não esperava Porque como eu falei Eu sou uma pessoa Que não costuma aparecer muito Mas quando ele me convidou Eu falei Ah, eu acho que é a oportunidade De eu falar um pouco Com um pouco dos 5 milhões Que acessam diariamente O site E é mensalmente Na verdade E gostei muito Gostei das perguntas Gostei também Das respostas Que eu dei Então espero Ver outras oportunidades Da gente conversar mais É isso aí Tchau Vamos ao bônus Vamos E aí E aí